O Centro Global de Biosciências da SGS Bem-vindos a todos. Com o objetivo de oferecer cada vez mais um serviço de excelência aos nossos clientes, decidimos agora investir nestas instalações. Querem descobri-las? Acompanhem-nos nesta vez. O Centro Global de Biosciências da SGS em Lisboa é um departamento de investigação e desenvolvimento que valida as mais recentes tecnologias e desenvolve novos produtos e serviços para as mais variadas indústrias que servimos. Queremos ajudar os nossos clientes na sua jornada para tornarem as suas operações mais sustentáveis. Este é um dos projetos no qual Portugal trabalha para o mundo inteiro. Em outubro de 2021 foi criada em Lisboa a primeira SGS Innovation Squad da Digital Innovation. E o que são Innovation Squads? Innovation Squad são equipas multidisciplinares de Product Designers, Product Managers, Developers e Data Scientists que trabalham com tecnologias e metodologias digitais de última geração, com o objetivo de rapidamente desenvolver protótipos e novos produtos focados no utilizador. As squads irão validar, desenvolver e lançar novos serviços digitais com potencial de serem escalados de forma ágil e consistente. A sua atuação é global e transversal a todas as áreas de negócio, sendo essenciais na criação de valor através da inovação. O Laboratório de Enseios Fisico-Químicos e Microbiológicos da SGS Portugal possui equipamentos da mais avançada tecnologia e é um dos mais modernos do país. Aqui reunimos competência e acreditação 17.025 para a realização de colheitas e ensaios em diversos tipos de produtos, desde alimentos, águas, detergentes ou cosméticos. Todos os nossos processos seguem os mais elevados critérios e requisitos de qualidade e os nossos ensaios seguem normas internacionalmente reconhecidas. De uma forma automatizada e eficaz, ajudamos os nossos clientes a controlar a qualidade, segurança e higiene dos seus produtos acabados e matérias-primas. Legenda Adriana Zanotto Estas análises microbiológicas permitem detectar e quantificar micro-organismos patogénicos ou indicadores, desde bactérias ou até mesmo fungos. A SGS é especializada em análises de biologia molecular e, com estas, capaz de garantir a autenticidade e a segurança alimentar. Reconhecida como líder no setor alimentar, tornou-se uma referência internacional em testes de DNA, recebendo amostras de todo o mundo. O Centro de Competências de Biologia Molecular é uma equipa que desenvolve e valida novos métodos de análises de DNA. Trabalhamos para Portugal e para o mundo, de modo a implementar, noutros laboratórios, novas capacidades. Deste modo, oferecemos soluções inovadoras para garantir a segurança e a autenticidade alimentar. As pessoas são o elemento-chave do nosso sucesso. Tudo começa aqui com profissionais competentes e dedicados, razão pela qual somos reconhecidos como líder mundial em testes, inspeções e certificações. Em Portugal, contamos com mais de 250 colaboradores que integram uma rede global de partilha de conhecimento entre os mais de 96 mil colaboradores, espalhados por 2.600 laboratórios e escritórios em todo o mundo. E agora, com licença, temos muito trabalho a fazer.